Deixa eu falar pra vocês sobre esse caso que acabou repercutindo também de um adolescente de apenas 15 anos que acabou sendo dopada e estuprada na Zona Sul de Teresina. Um homem acabou sendo preso em flagrante, acusado de ter cometido este crime hediondo e que, inclusive, nós comentávamos agora há pouco a necessidade de se aumentar as penas nesse tipo de crime e já é uma realidade, a Comissão de Constituição e Justiça já está apreciando essa matéria no sentido de aumentar e tornar ainda mais rigorosa as penalidades para quem comete esse tipo de crime. A gente acompanha, então, mais detalhes na reportagem de Kielson Jones. Nesses momentos, estamos acompanhando aqui policiais militares do 17º Batalhão estão trazendo um caso para o plantão policial de estupro que já a policial está trazendo com ela uma arma longa e vamos entender esse caso de estupro aqui na... da polícia. Um caso muito legal. Tanto a mãe de aqui está a menor procedendo aqui. Os policiais estão aqui conversando com a menor. Ela já relatou tudo nesta madrugada para os policiais. Esse homem será acusado de estupro de vulnerável. Então, os senhores foram acionados. A gente foi acionado via Copom para se deslocar até a região do Torquato Neto. Quando a gente chegou lá, a gente se deporou com a vítima. Ela estava, pelo que a gente notou, ela estava dopada. Ela não estava conseguindo dizer coisa com coisa ainda. A gente deu um tempinho para ver se ela se recuperava. Quando ela começou a voltar ao sentido, a gente foi sondar o que realmente tinha acontecido. Onde ela nos relatou que uma amiga dela, uma amiga já de muito tempo, tem uma criança de dois anos e que ela ia dar essa criança de dois anos. Aí ela perguntou onde é que essa amiga dela estava. Ela passou o endereço da casa desse senhor aqui. Ela foi até lá porque ela já pegou um afeto com a criança e queria a criança para criar junto com a mãe dela. Quando ela chegou lá, ela disse que ofereceram uma bebida para ela. Ela, de imediato, não queria essa bebida, mas chegou a tomar essa bebida lá. E depois que ela tomou essa bebida, ela não lembrou mais de nada. Elas chegaram lá em casa, usaram cachaça, ela embebedou a mais velha, ela embebedou a outra, aí deixou ela lá e saiu. Isso é isso que aconteceu. Eu não estrupei ela, não tive nada com ela, ela que se grosou em mim que a outra mandou. E a camisinha? Quem mandou? A mais velha, a outra, a mais velha. A mais velha? Foi. Eu não usei camisinha. Pode passar lá em casa, não tinha nenhuma camisinha. Mas ela relatou que você estava em cima dela. Não, estava em cima dela. Ela, quem se grosou em cima de mim, ela que se embebedou, se grosou em cima de mim, mandada pela outra. Você sabia que ela era menor? Não, não sabia. Eu não conhecia nem ela. E a amiga dela? Você conhecia? A amiga dela era acostumada lá em casa. Que é a mais velha? Era acostumada lá em casa. Já foi? Já era acostumada de ficar comigo. A amiga dela? E ela nem me disse que ia levar ela nem nada. Quando eu cheguei lá em casa... Por que agora o senhor está sendo acusado? Não, é porque ela disse que eu estopei ela. Por essas pessoas? Não sei por que. Ela saiu primeiro, se zangou, deixou a outra lá. Aí eu nem estava sabendo nada quando nós vamos chegar lá em casa, meia-noite, me prendendo. As roupas dela estavam lá para encontrar ela? As roupas dela ficavam lá. Tem roupa no chão, na casa está no banheiro, uma olhada lá no banheiro. Minha nossa, uma barra. É uma situação. É uma situação. É uma situação. É uma situação. Tá aí, a gente vai acompanhar também o trabalho agora de investigação da polícia. E caso seja comprovado realmente que houve o crime de estupro, que houve essa... Que a adolescente também teria... Foi dopada, né? E foi realmente violentada sexualmente. Que este homem possa responder ao rigor da lei pelo crime que cometeu. Então, vamos lá.